Eu não sei como esse vídeo apareceu pra você na sua linha do tempo, na sua timeline, e também não sei por que você está aqui. Só o que sei é que Deus me pediu pra te entregar esse recado, uma mensagem. Disse que é pra você levantar a cabeça e secar essas lágrimas. Deus não criou você de forma nenhuma para permitir que outras pessoas a desrespeitem e te manipulem também. Então, estufe o peito. Faça isso agora. Recupere a coragem e siga em frente, porque essa não é a vida que Ele planejou pra você. Deus não te criou para sofrer nas mãos de outras pessoas. Não te criou, não. Para testemunhar alguém até mesmo roubando seus sonhos ou para permitir que te maltratem e te desvalorizem. Ele te criou para ser forte e próspera. E para construir sua felicidade sobre bases fortes para que ninguém seja capaz de tirá-la de você. Deus não a criou para se acostumar a uma vida infeliz, mas para viver plenamente. E não permitir que coisas pequenas a desequilibrem emocionalmente. Ei, Deus não te criou para ser capaz de ninguém, para ouvir ofensas e ser subestimado a todo tempo, não. Ele te criou para ser exemplo, para inspirar as pessoas com a sua história e ser vencedora em todas as áreas da sua vida. Olha, saiba que Deus não te criou para uma vida limitada, em que as opiniões alheias valem mais do que os seus sonhos e você precisa lutar até mesmo para ser levada a sério por qualquer um. Não é isso que Deus quer para você, não é. Ele está preparando para lhe dar muito mais do que aquilo que você tem hoje. Mas para que ele possa agir ao seu favor, é necessário que você permita. É preciso que você esteja preparada para uma verdadeira transformação e para deixar tudo o que o limita para trás. Deus tem toda a felicidade, sucesso e prosperidade do mundo para lhe oferecer. Ele quer que você viva a vida planejada para você, na qual as alegrias são constantes e todos os desafios vêm acompanhados de grandes lições. Sim, ele não quer mais que você fique chorando, chorando pelos cantos, tá? Ele não quer. Duvidando do próprio valor e se culpando a cada nova atitude. Ele quer lhe dar uma vida plena. E que você seja cercada de pessoas boas e de sentimentos positivos que o levarão para a frente. Então, permita que ele haja. Que o liberte de suas culpas e dores e lhe apresente um caminho livre e positivo para seguir. Você merece, tá? Você merece. Entregue o seu coração a Deus e coloque-o como prioridade em sua vida e você verá a verdadeira transformação acontecendo. Ele lhe dará toda a felicidade e prosperidade a que você tem direito. Assim como uma nova vida em que tudo e tudo, 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 tudo será bom. Deus te criou para ser feliz e próspera, viu? Não para sofrer nas mãos de outras pessoas. Apenas permita que ele faça o seu trabalho em sua vida e você verá que essa foi, sim, a sua melhor decisão.